E minhas amigas e meus amigos, com imenso prazer, registramos também em luz de presença do nosso querido amigo, o professor Regis Lemos, que juntamente com autoridades e personalidades da nossa cidade, vem prestigiar esse grande dia, esse grande acontecimento em nossa cidade. A inauguração das novas instalações do Grupo Mota, esse grupo assistencial, que há mais de quatro décadas presta um excelente serviço em nossa cidade, e vai falar um pouco pra gente, né Regis, do prazer que temos de ver essa estrutura aportando em nossa cidade, levando a tantas pessoas a possibilidade de uma assistência médica odontológica de ponta de qualidade, não? Bom dia a todos, é realmente bom dia ou boa noite, acordo com o horário. É interessante notarmos aqui que há dois eventos. Primeiro, a inauguração de um prédio que estava totalmente abandonado, e a família Supione, através de seus netos, Rafael e o Lucas, comandaram essa restauração, trazendo pra Bragança mais uma visão diferente do empreendedor bragantino. E segundo o Grupo Mota, em Bragança Paulista, faz essa parceria com a parte média, trazendo assistência médica odontológica aqui pra Bragança, numa região que estava um pouco deteriorada, e com essa restauração, nós tenhamos certeza, com a restauração e com a Mota, e a parte média aqui, enriquecerá muito com essa região da Pires Pimentel. Parabéns ao Grupo Mota, parabéns ao Levi Supione com a sua família, que fez o investimento, e parabéns à parte média, que está chegando para fazer um bom trabalho em Bragança Paulista. E parabéns a toda a nossa comunidade, a toda a nossa sociedade, que a partir de agora conta com uma estrutura de ponta, para oferecer a você, amiga, você amigo, bem como a todos os seus familiares, a possibilidade do seu médico particular, do seu dentista particular, tudo aqui, num lugar só, especialmente pra você. Não, e é importante a geração de emprego. Quando está todo mundo procurando alguma coisa pra fazer, a minha presença aqui hoje, já notei várias pessoas, no meu relacionamento em Bragança Paulista, tudo trajados de branca, pra prestar sua assistência junto à parte média. Parabéns a todos, parabéns a você, Orlando, pelo trabalho que você presta à comunidade, levando a notícia positiva do que acontece em Bragança Paulista. E como é bom, temos justos motivos pra levar a você, amiga, a você, amigo, tudo de bom que acontece. Uma nova arquitetura, um novo espaço, novos empregos, novas oportunidades, tudo de bom, sempre pra você. Professor Régio Lemos, presente no dia da inauguração do Grupo Morta e Parte Média. Música Tchau pra vocês, Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal